O que eu mais gosto do Colégio Positivo são os professores, o lugar, eu acho bastante aconchegante, as amizades me fazem me sentir em casa. Bom, o que me chamou a atenção na proposta do Colégio Positivo sempre foi um colégio que eu sempre pensei que prepara o aluno depois para conseguir participar e ser aprovado no Enem e conseguir ingressar depois numa universidade. Eu gosto bastante do ensino também dos professores e dos amizades, eu acho que é uma escola muito legal e me faz me sentir bem em casa. Os professores são divertidos, eles tentam fazer uma aula mais descontraída, fazer com que a gente, sabe, fazer uma aula mais leve e eles deixam a gente bastante à vontade para fazer perguntas. O que me fez escolher a escola, além da estrutura que eu gostei muito, me conquistou quando eu cheguei aqui, né, me senti à vontade, gostei das salas de aula, gostei do atendimento, uma boa conversa com a coordenadora, as crianças também foram muito bem recebidas, se sentiram em casa, se sentiram acolhidas. Então isso me fez optar, o diferencial é o acolhimento que eu consegui aqui. Além do sistema de ensino que eu já conheço, dos professores que são o diferencial da escola, a estrutura, o acolhimento, o atendimento pessoal que eu recebi aqui, né, com a conversa com a coordenadora, na visita durante que foi feita no primeiro dia, eu me senti em casa. Foi o que me fez escolher o Colégio Positivo. Eu gosto também de algumas aulas que são um pouco diferentes, que são as aulas de formação humana e empreendedorismo que a gente tem, que eu acho que são muito legais porque não são só os ensinos normais de todo mundo. O que eu mais gosto como mãe é saber que os meus filhos estão num lugar que eles se sentem bem, né, que eles estão acolhidos, que eles podem contar com a ajuda, com a orientação, com a coordenadora, com os professores que são bem treinados, um material todo feito para que eles desenvolvam o intelecto da melhor maneira possível. E isso, para mim, é o ponto mais importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.